Se bora aqui com o Rúdio agora, porque a gente vai conversar com a minha querida Day Oliveira, que já vem chegando ao vivo, direto lá da Central de Imunizações. Vai lá, Day, tudo bem? Bom dia, minha querida. Oi, Rúdio, tudo bem? E você? Bom dia a todos que acompanham aí o TVC agora, nesta quinta-feira, semana chegando ao fim, Rúdio. E hoje, ontem, nós falamos, né, que a vacinação aqui na Central de Imunização era para adolescentes com 16 anos. Hoje é dia de repescagem aqui na Central de Imunização. Então, aqueles jovens de 16 anos que não conseguiram vir até a Central de Imunização para receber a dose imunizante contra a Covid-19, têm uma nova chance e podem comparecer hoje aqui novamente. E hoje também, além das pessoas com 16 anos, aqueles que têm 17 anos também devem comparecer aqui na Central de Imunização para receberem a dose imunizante da Covid-19. Desde as 8h30, a Secretaria de Saúde faz esse movimento para aplicação das doses. aqui na circular da Lagoa Maior e não tem horário de encerramento. A vacinação hoje aqui é até durar os estoques das vacinas, Rúdio. Importante, quem tem 16 anos tem que vir obrigatoriamente acompanhado de um responsável maior de idade, apresentar o cartão do SUS, um documento oficial com foto, comprovante de residência e o CPF. Quem tem 17 anos tem que apresentar também esses documentos e não tem a obrigatoriedade de comparecer com uma pessoa maior de idade que seja responsável. Então, é só vir aqui na Central de Imunização, o movimento aqui está bem tranquilo, não tem aglomeração, não tem pessoas na fila aguardando, né? Então, todos que chegam aqui conseguem ser atendidos rapidamente. Agora, Rúdio, é importante também, eu vou entrar no assunto a respeito dos horários da vacinação nas unidades de saúde, porque muitas pessoas chegam na unidade de saúde achando que já vai receber a dose, mas as salas funcionam em horários específicos. Então, todos os postos de saúde aqui de Três Lagoas, no período da manhã, das 7h ao meio-dia, fazem somente a vacinação contra a gripe H1N1, tá? Agora, no período da tarde, do horário, das 13h às 16h30, todos os postos realizam a vacinação contra a Covid-19. Então, repetindo, vacinação contra a Covid-19 nos postos somente a partir da 1h da tarde até as 4h30. O que muda? Aquelas unidades que funcionam em horário estendido, que nós chamamos saúde da hora, né? Que são as dos bairros Jardim Atenas, Santo André, Santa Rita, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos e Vila Nova. Eles realizam a vacinação no horário diferenciado, a partir da 1h da tarde, porém, até as 6h da noite, porque o horário de encerramento, de fechamento das unidades é maior do que as outras dos bairros aqui em Três Lagos. Então, este é o recado, Rúdia, né? Fica aí, mais uma vez, o reforço. Adolescentes de 16 e 17 anos, hoje, aqui na Central de Imunização, podem comparecer para receber a sua dose do imunizante contra a Covid-19. Legal, legal. Show de bola, Day. Obrigado pela sua participação. Deixa eu tentar aqui, diretor. Não sai? Aí, isso. Aí, viu? Valeu, Day. Um abraço para você. Obrigado pela participação aqui do TVC agora.